Ok, olá, muito boa tarde. Eu estou gravando esse vídeo porque eu preciso encontrar uma irmã minha que mora aí com ele e o neto. Ela se chama Maria de Fátima. O nome da mãe dela era Antônia Ferreira da Silva e o pai dela é muito conhecido lá em Buriti como Chico Simpelista. A última vez que eu vi ela foi no ano 2009, aliás, de 1999, nessa data aí em que eu a vi quando eu estive aí com ele e o neto. Desde então não tenho mais notícias dela. Quer dizer, uns dois meses atrás eu tive a notícia dela que uma prima dela que mora lá em Buriti falou que ela andou lá na casa dela por volta de, quando ela disse, uns três meses atrás. E aí a gente não tem notícia dela, os irmãos tudinhos, a Evangelina, a Socorro, a Francisca. O neto que mora lá na rua da piscina é irmão dela também. E nós precisamos ter notícia, né? No meu caso, por exemplo, que eu moro aqui em Parnaíba, no Piauí, já há muito tempo. E aí eu encontrei as outras pela internet. E eu preciso também encontrar essa outra minha irmã, a Fagner. Se alguém tiver alguma informação, por favor, procure aí o canal da TVCN Notícias e repasse essa informação. Eu já fico muito agradecido. Muito boa tarde e muito obrigado.